Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Advanced Warfare. É verdade, temos mais novidades super brutais. Antes de entrarmos já neste vídeo, quero-vos dizer que se querem estar a parar-se a mil por cento, a duzentos mil por cento, whatever, sobre este novo Call of Duty Advanced Warfare. Vejam os meus vídeos, eu já fiz um vídeo nomeadamente a falarmos sobre dois trailers, nomeadamente principalmente sobre a campaign, já vos disse mais ou menos do que é que vai ser em volta à campaign. Falei um bocadinho também de multiplayer e também falei dos DLCs que vão estar ativos agora para o Ghosts e para o Black Ops 2 se reservarmos já, fizermos já a prioridade deste novo Call of Duty Advanced Warfare. Portanto pessoal, vejam o vídeo, a imagem que vos vai levar ao vídeo que eu já fiz sobre este novo Call of Duty e depois aí sim podem voltar a este vídeo. Portanto, este sumário deste vídeo hoje é sobre o engine de Call of Duty em primeiro lugar. Temos novidades fantásticas sobre este departamento que é o mais importante sem dúvida nenhuma de qualquer jogo. De seguida vamos falar um bocadinho de single player que porventura, graças a essa informação de single player, vai nos levar a falar um bocadinho de multiplayer e que realmente vai fazer mudar algumas coisas que eu te tinha dito no meu último vídeo realmente sobre multiplayer. Portanto pessoal, é o sumário que temos hoje e vamos já começar com a parte mais importante que é o engine do Call of Duty. Que vocês todos sabem que está na hora de mudar porque está uma bosta, uma real bosta. Portanto, basicamente agora há uma revista que a Silent Jumper Games estava a falar com eles e dar um monte de informações. Fizeram uma edição de 14 páginas sobre este jogo. Eu tenho conseguido ler algumas neticas, algumas pessoas expõem e tweetam isso. E também se quiserem, basicamente imaginem que vocês estavam interessados nisso e queriam ler tudo e comprar a revista. Está o link na descrição que vai vos levar diretamente a este site e se vocês tiverem interessados de comprar a versão digital da revista. Estão à vontade e depois até se quiserem podem mandar as imagens e as informações da revista se vocês tiverem interessados. Portanto, é isso basicamente, é através disso que nós estamos a receber estas informações super entusiasmantes. Portanto, o CEO, fundador da Silent Jumper Games, Michael Conry, na última entrevista que deu a esta revista, afirmou que estão a trabalhar e a desenvolver um novo engine de Call of Duty especialmente para este jogo. Ou seja, brutal. Isto implica milhares de cenas. Portanto, desde o Call of Duty 2 que Call of Duty, qualquer Call of Duty a partir deste jogo, tem sido sempre o mesmo engine. O ID Tech 3 Engine. Ou seja, as únicas realmente diferenças que houve de Call of Duty para Call of Duty durante estes anos, até agora ao Ghost, é que as pequenas mudanças que houve é basicamente na definição da imagem, por exemplo, em termos de prédios, conseguimos dois prédios com melhor qualidade, as imagens, as personagens com que nós estamos a jogar umas com os outros, e as armas, provavelmente, as armas também. E um bocado de landscape, ou seja, o meio envolvente onde nós estamos a jogar. É as maiores diferenças que nós conseguimos ver realmente neste dano para ano em termos de Call of Duty. Porque as principais defeitos deste engine estão lá. Como vocês todos sabem, é os bugs do Call of Duty. O Call of Duty tem bugs horríveis por vezes, são bugs mesmo estupidamente estúpidos, o que é uma cena que está no ar de mudar, e só é possível mudar se cada companhia, ou seja, se Landshammer Games, Rears ou Infinite Award conseguirem construir o seu estúdio. Este engine está na hora mesmo de mudar, porque realmente já não há nada a fazer. Foi um engine bastante bom. As melhores qualidades de este engine, é provavelmente uma das melhores qualidades que qualquer jogo quer ter, que é a rapidez de responder aos nossos quantos. Portanto, mal nós clicamos no R1 para apontar ou para disparar conforme seja o que vocês tenham, aquilo é instantâneo, é uma coisa enormemente mais rápida. E isso é a melhor qualidade deste motor, e espero que eles consigam passar esse bocadinho desse motor para os outros motores. Portanto, na minha opinião, isto não está nada confirmado, é na minha opinião que eu vos vou dizer, como vocês sabem, há 3 agora estúditos a fazer estes jogos. Landshammer Games, que é este Call of Duty, Events Warfare, Black Ops, que vai fazer agora o Black Ops 3 para o 1, e o Ghost 2, que vai fazer o Ghost 2 daqui a 2, 3 anos. Portanto, é isto. Na minha opinião, o que eu acho que eles vão fazer é, como agora têm muito mais tempo para melhorarem neste engine, foi a principal causa e consequência que eles quiseram pôr a Landshammer Games ao barulho para fazer um novo Call of Duty, é mesmo para eles terem tempo de melhorarem um engine para o seu próprio jogo. Ou seja, a St. Hammer Games teve 3 anos para fazer um engine apropriado, adequado, ao nível de jogo que eles vão construir. Ah, esta cena dos exosplitos, estas armas novas, estes drones. Portanto, teve a capacidade de tempo, mais que tempo e de qualidade para conseguir fazer um jogo que se adequou perfeitamente a todas estas novas funcionalidades. O que eu acho agora, a 3Rs e a Infinite Award, em vez de usarem este engine que a St. Hammer Games está a fazer, eles próprios vão construir um engine que se adequou a mil por cento ao jogo. Ou seja, no caso do Black Ops 2, que se adequou um bocado mais aos zombies, ao tipo de armas que eles usam, ao tipo de mapas que são mapas brutais, com aquela luminosidade brutal que eu adoro. Há a campanha, eu gosto da mesma coisa, que se adequou aos aliens deles, que se adequou aos tipos de mapas deles, às armas deles. Portanto, eu acho que eu estou agora a fazer um engine para o próprio jogo. Ou seja, isto é enorme, porque vai mudar completamente o nosso jogo em multiplayer, campaign, co-op, o que seja. Porque termos um engine novo para cada jogo, vamos ter que nos habituar a esse engine. Não é que isso seja difícil, mas vamos ter que nos habituar num bom sentido. Ou seja, a jogabilidade vai ser mil vezes melhor. Vamos estar a jogar um jogo, vá, profissional. Isto é um jogo profissional, mas profissional no sentido de ser perfeito, na minha opinião. Acho que eles ao conseguirem pôr um engine de qualidade e crescer de coa aos jogos deles, é perfeito, é realmente que o Call of Duty está a precisar, que é de ser aquele Call of Duty, ou seja, ser aquele jogo que é o melhor jogo até agora alguma vez feito e que é um dos jogos mais vendidos e que continuam aí. Ele agora está a dominar um bocado, mas acho que com esta nova entrada da Silent Shimmer Games e este desenvolvimento destes novos engines para os próprios jogos, vai ser uma mudança radical, apismal nestes novos Call of Duty. Acreditem pessoal, se isso verificar, vai ser brutal. Portanto, o que isto quer dizer é que a Silent Shimmer Games está a fazer o novo próprio engine. E como vocês sabem, se não sabem ou se não repararam, eles já afirmaram que estão a fazer este jogo só para as novas gerações de consola, ou seja, para a Xbox One e para a PS4. O que eu vos aconselho é poupem algum dinheirinho agora durante o verão, ano, um jogo, que vocês tiverem empregos e isso, e comprem as novas gerações de consola, porque é assim, este jogo está a ser feito para estas novas gerações de consola, e estas consolas têm as gráficas, têm uma memória muito maior do que as antigas, que a PS3 e a Xbox 360, ou seja, eles são capazes de pôr milhares e mais de coisas neste jogo, o que significa que este jogo vai ser completamente melhor para estas novas gerações de consola do que para a PS3 e para a Xbox 360. E aliás, já disseram que eles só estão a fazer o jogo para estas consolas. Vão pedir a outro estúdio para diminuir o jogo para as antigas gerações de consola. Portanto, pessoal, logo aí vocês conseguem ver que este jogo vai ter muito mais coisas comparativamente às antigas gerações de consola. O que é uma cena brutal, ou seja, significa que eles não estão-se a preocupar, mas estão a querer realmente mostrar o poder das novas gerações de consolas e o poder da tecnologia que eles têm, o que é uma cena espetacular, na minha opinião. Portanto, quem tem que gerar novas gerações de consolas, conto de consolas, espetáculo, continuem com elas e não as extraiem, por amor de Deus. Portanto, basicamente é isto sobre os novos engines. Esperem engines brutais, ou seja, uma qualidade de jogo brutalmente fantástica. Com, claro, não é só os gráficos que importam. Ah, não sei se não vos disse, mas este novo engine o que significa é que vão ter uma jogabilidade melhor. Provavelmente também vamos conseguir destruir algum tipo de edifícios conforme. E se vocês também não sabem, Battlefield começou com o 3, que foi com o Frostbite 2, que é o engine que eles têm, e agora está no Frostbite 3, ponto qualquer coisa, se não me engano. Uma das grandes diferenças que se consegue ver em termos de Battlefield é que no Battlefield 3 consegue destruir edifícios, mas não todos. Enquanto no Battlefield 4 consegue-se destruir edifícios enormes. Aliás, acho que é no Siege of Shanghai, destrói-se um edifício de 50 adares para aí, tipo, na boa. Portanto, é uma cena bastante difícil. Como vocês podem ver, a diferença de um engine, assim, de 2 anos de trabalho é abismal, o que significa que iremos ter uma capacidade de um novo Call of Duty, totalmente um novo Call of Duty para jogarmos, porque é uma cena bastante difícil. Alguma dúvida, digam nos comentários do vídeo. Agora, vamos avançar rapidamente para o engine, mas na parte do som, em que eles também já afirmaram que vão desenvolver um som totalmente melhor, devido à capacidade de ter memórias e isso, conseguem fazer muito mais sons, sons muito mais realistas, de acordo com as armas e com o que eles queiram fazer em termos de sons. Portanto, essa é a parte dos anos que eu vos quero dizer, é a parte mais importante deste vídeo, sem dúvida nenhuma. Esta parte é fundamental. Agora, na parte da single player, temos já confirmações de uma primeira coisa, que nós vamos chamar-nos Private Mitchell. Exatamente, vamos chamar-nos Private Mitchell e quem vai fazer a nossa voz vai ser o Troy Baker. Ele já fez milhares e milhares de videojogos. Eu acho que até conheço a voz dele em alguns videojogos, não tenho bem certeza, mas eu vou-vos pôr agora uma bocadinha animação de som da voz dele para vocês verem como é que vai ser a nossa voz neste novo Call of Duty. Portanto, pessoal, ouçam. O que você deixa de ser? Portanto pessoal, como vocês puderam ouvir, destes devem de certeza que a devem conhecer em algum jogo que já tenham jogado lá mais antigamente ou mais recentemente, portanto é uma voz bastante, vá, normal para a nossa personagem, acho que é uma voz acessível para a nossa personagem. Outra informação que eles lhes deram foi naquelas 14 páginas em que nos disseram que durante a campanha, no início da campanha, como vocês sabem os exoesqueletos fazem uma parte fundamental deste novo jogo, não vimos nenhum soldado ser um exoesqueleto, o que já nos levou a perguntar como é que isso vai ser para o multiplayer, que é o que realmente é o que este vídeo que eu estou a dizer, ou seja, eles disseram que no início da campanha vamos começar com um exoesqueleto mais ninhocas, um exoesqueleto mais fraquinho, só nos dá um bocadinho mais de força, uma rapidez mais rápida, por assim dizer, e nada de demais, ou seja, a única forma de, em termos da campanha, para podermos melhorar o nosso exoesqueleto é avançarmos na campanha, ou seja, fazendo as missões, fazemos se calhar alguns objetivos que eles lhes dizem das missões e com isso ganhamos alguns pontos e com esses pontos podemos desbloquear partes para o exoesqueleto. Agora, na minha opinião, temos que ser inteligentes na forma como vamos desbloquear este exoesqueleto, por exemplo, nós provavelmente deverámos dizer a nossa próxima missão, imagina que a missão era durante a noite num sítio a chover, uma cena assim, e se estivermos no início do exoesqueleto, óbvio que a parte mais importante em termos de ser de noite, principalmente por isso, é o facto de termos de comprarmos uma cena, uma parte para o exoesqueleto, como os óculos de visão na altura, numa cena assim, em vez de vestirmos tipo uma força de braços ou de pernas, acho que é mais importante nessa cena dos óculos para conseguirmos ter uma eficácia e uma precisão muito mais brutal e conseguimos passar essa missão o melhor possível para ganharmos ainda mais pontos para conseguimos bloquear mais coisas para o exoesqueleto na próxima missão, portanto, acho que é a minha opinião como isto vai ser em termos de single player, portanto, tenham atenção na campanha conforme passar esta campanha para isso, mas também confirmamos conforme iremos ter mais novidades, ou seja, eles depois também, ao pensarmos assim, significa que os exoesqueletos são importantes, e os exoesqueletos exatamente vão estar em multiplayer, agora a questão é, como eu já vos disse, há exoesqueletos totalmente diferentes, mais fracos e mais fortes, tenho várias ideias para isso, também gostava de saber as vossas ideias, sejam originais, use a vossa imaginação para me dizerem como encaixa, porque estes exoesqueletos irão estar em multiplayer, ou seja, tenho várias opções, uma é que toda a gente está a dizer que é em termos de perks, por exemplo, vamos ganhar um perk para nos dar mais salto, um salto maior, uma velocidade mais rápida, uma força maior, cenas assim desses cenas, vamos ter perks para isso, e se tivermos um perk que nos dá mais velocidade, diminuem-nos noutra cena, portanto, há pessoas que estão a dizer isto, umas dizem que já sabem que é isto, mas eu não tenho bem a certeza. Outra que eu também tenho, que é conforme vamos fazendo Prestiges, se isso acontecer, portanto, se houver Prestiges, é que iremos receber exoesqueletos novos, por exemplo, o Master Prestige tem um exoesqueleto portal, e o Prestige Primeiro tem um exoesqueleto mais frequente, é outra ideia que eu também tive há pouco tempo, enquanto estava a ver esta informação, portanto, digam-me na vossa opinião como é que acham que as tags aos filetes irão ser desbloqueados em multiplayer, era uma cena bastante interessante também de ver a vossa originalidade e se há alguma ideia assim fantástica, são as minhas opiniões. E agora temos uma cena bastante fixe, por exemplo, portanto, eu vou-vos já passar para esse texto que eles nos deram, e vou pô-los no ecrã para vocês lerem, ou seja, Harnessing the power of the next-gen platforms, Call of Duty Advanced Warfare brings players into the battleground of the future, by boosting a new high-tech, advanced arsenal and ability set, arming players with all new equipment, technology, perks and vehicles like hoverbikes and highly specialized drones. Players can also choose between standard ammunition and all the new class of direct energy weaponry, wow, that enables totally new gameplay dynamics and with the exox skeletons delivering a massive force multiplayer and an unprecedented tactical freedom, Call of Duty Advanced Warfare involves every firefighter, ou seja, aqui temos basicamente a revelação de tudo o que vai estar neste jogo, ou seja, um grande arsenal de armas e tecnologia, equipamentos brutais, perks, devido àquela ideia que já tinham dito de exox leto, veículos, hoverbikes ou aquelas motos que se levam de do chão, portanto, podemos ter veículos em multi-perk, é uma cena bastante fixe, nada tipo Battlefield Tanks, é isso, mas tipo, simplesmente uns veículos para nos movimentarmos de um lado ao outro, mas rapidamente, uma cena assim, e também podemos escolher a nossa munição se queremos standard ammunition, ou seja, balas normais, ou a direct energy weaponry, tipo aquela arma do black, ou se vocês lembram que se ficássemos a apontar a arma carregada e a bala ia tipo com muito mais força e penetrava o triplo das cenas fosse carregada ao máximo nível, portanto, cenas desse género e os exox letos a distribuir uma força enorme em multiplayer e uma liberdade incrível, sem precedentes, antes vista neste novo Call of Duty. E também new gameplay dynamics, ou seja, o multiplayer vai ser uma dinâmica muito diferente. Também temos novos drones, ou seja, o Killswix aqui, tudo é curioso para veres o Killswix que eles inventaram para este novo Call of Duty. Então, como já vos disse, o FPS Rush poderá ter alguma coisa a ver com isso, não se esqueçam dessa também cena. Portanto, pessoal, é isso que eu tenho para vos dizer, ou seja, este multiplayer provavelmente vai ser, vai ter muitas coisas, também vai ter habilidade de subir às paredes, mas como eu já vos disse, essa habilidade poderá ser do género de uma casa e vocês, em vez de querer entrar dentro da casa, subir essas escadas para matar os inimigos, podem ter lá clamors ou EADs, cenas desse género. Simplesmente vão para o lado da parede da casa, que tem que ser uma parede especial, magnética, por exemplo, trepam, entram na gelinha e BAM, acabam com a família de tudo que está lá dentro. Cenas desse género em termos de, na parte de parar a paredes. Em termos de saltos, também vai haver saltos em termos de multiplayer, quase certeza, em que deveríamos ter perks, por exemplo, ou o tipo de exoescolete que nós quisermos. Dará-nos assim um salto maior, podemos saltar logo para o segundo andar, diretamente. Cenas assim, portanto, vocês imaginarem isto, podem ver o quão vão ter que aprender a jogar novamente Call of Duty, portanto, vai ser um jogo bastante interessante e vamos ter que nos adaptar de uma maneira bastante incrível. E há novos exoescoletes, há exoescoletes que já nos libertaram, já vos devo estar a pôr imagens dos novos exoescoletes também para vocês irem ver. Portanto, pessoal, é isto que eu vou terminar em falar sobre este novo Call of Duty Advanced Warfare. Sem dúvida que eu pego muito tempo no engine, mas é para mencionar realmente a importância disso no jogo e vocês já têm essa própria noção, é a parte mais importante de qualquer jogo. Portanto, pessoal, agora vou fazer um vídeo, não se esqueçam porque dia 8, ou seja, amanhã vai ser os novos DLCs Devastation para PS3, PS4 e PC's. Eu vou fazer um vídeo já a mostrar o easter egg como vão se planejar nas 2000 XP e também o vídeo a mostrar-vos das Killstreaks, aquilo da Killstruck 2 Predator, no mapa Ruins, a melhor forma de usar e é essa nova Killstreak, que é totalmente diferente do Michael Myers. Também deveria fazer os lives nos novos mapas a mostrar-vos, mas deverá ser tipo um dia sim, um dia não, porque também tenho que estudar, é um bocado difícil de passar um dia inteiro a fazer, a jogar e a fazer 5 vídeos no dia como fiz para onde se está o DLC. Mas portanto, vou-me dar-me o melhor, pessoal. Qualquer informação ou novidade que queiram saber ou alguma dúvida que tenham, já sabem, comentários do vídeo e estejam atentos ao meu canal para futuras informações sobre a Escola de Duty Defense Warfare. Siga-me a minha página do Facebook, como já sabem, informo-vos sempre lá primeiro. Portanto, pessoal, é isto que eu vos tenho para informar hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de fazer like, subscrever e eu vejo-vos no próximo vídeo, pessoal. Peace, adiós, adoro-vos a todos. Obrigado pelo vosso apoio, pessoal.